Ha ha ha, olha só, essa lixeira é a lixeira que dá acesso para o mundo dos zumbis E aqui eu vou colocando todas as minhas experiências Batata frita estragada, carne de zumbi, cérebro de zumbi E toda a população irá virar zumbi Ha ha, ninguém pode me impedir porque esse plano é muito maléfico Galera, o Homem-Aranha tá espionando o Sonic.exe musculoso Porque parece que ele tá querendo transformar todo mundo da cidade em zumbi Mas se ele descobrir que o Homem-Aranha tá na cola dele vai dar muita treta, galera Então ele não pode descobrir Vamos ver o que o Homem-Aranha vai descobrir, vamos ver o que o Sonic.exe tá falando Ha ha, olha aqui, toda a população ficará cheia de... Ha ha, Homem-Aranha, ai não Ha ha Não, 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 não Ha ha ha, ele tá vindo atrás de mim, droga Ha ha, ele tá na minha cola Volta Ha ha ha, esse plano Nossa, o Homem-Aranha não vai dar conta Ele vai ter que correr numa super perseguição Que ele vai tentar fugir do Sonic.exe musculoso Então já vai deixando o seu joinha pro Homem-Aranha vencer a batalha Ai caraca, pega esse carro, pega esse carro, Aranha Não, 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 não Corre Vou te pegar, Aranha-Aranha Nunca, seu maldito O Homem-Aranha tá atacando um granada na rua, galera Nossa, olha isso Meu Deus Nossa, será que ele vai conseguir vencer essa batalha? Ó, tá atacando um granada na rua Meu Deus Uou, uou Explodiu ele Quase Nossa Nossa senhora, quase que explodiu ele Ai caraca Toma Seu otário Por que você tá me perseguindo? Ai caraca Por que você que tá me perseguindo, seu idiota? Ah 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 Te explodi, seu otário Ah Maldito Eu vou pegar esse Blazer Aqua Sai da minha cola, invejoso Ah 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 Tchau, Sonic Caramba Invejoso, sai do meu pé Sai pra lá Ah 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 Droga Olha, ele tá lá no outro lado Já sei que eu posso tentar fazer com ele Esse idiota Ali Play Play Ah Ah Play Droga, droga Ah Play Ah Ah Não Ah Não, homem, era eu volte aqui Eu vou ter que destruir agora O negócio que ele tá criando Pra transformar as pessoas em zumbi Ai Nossa Eu destruí todos os helicópteros Vou ter que pegar as jetpack Vou ter que pegar as jetpack Nossa, ele veio no barco Você acha que a barquinha ia se livrar de mim, é? Uh Eu vou destruir seu marginal Ah Aqui, aqui, aqui Não, 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 não Levanta a voa, levanta a voa, Homem-Araia Uhul Peguei ele, peguei ele Ah Você me paga É, galera O Homem-Araia conseguiu meter a fuga no Sonic Agora ele vai ter que voltar lá no observatório Pra ver se ele vai conseguir destruir aquela lixeira que leva as coisas e transforma em zumbi Tá, o Homem-Aranha parece que tá chegando aqui em cima E agora que ele meteu a fuga no Sonic.exe, tá tudo muito mais fácil O Homem-Aranha pulou Eita, preula Tá A lixeira já tá logo aqui E agora é a hora do Homem-Aranha tentar destruir essa preula Como será que ele vai tentar destruir? Não, 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 não Eita O Sonic Toma aqui, Sonic Calma, calma, não, não Calma, calma, calma Vai destruir seu plano Vai nada Você não pode destruir essa lixeira Senão algo vai acontecer com você Ah, o que será que vai acontecer? Eu duvido Esse Sonic musculoso tá falando isso só pro Homem-Aranha não explodir a lixeira Não E só pra... Ah, não Ele continuar o plano secreto dele Ah, esses super vilões não se devem confiar, galera Vai, Homem-Aranha Explode a lixeira mesmo assim Dane-se Ah, e quer saber? Eu vou estourar a lixeira em 3, 2, 1 Não Eu falei pra você, você não me escuta Sonic.exe, vou te pegar Não Não, vai infectar esse Sonic, seu zumbi Agora Eu vou atrás de toda a sua família E vou destruir todo mundo Seu primo Seu filho Sua namorada Todo mundo vai virar zumbi Caraca O Homem-Aranha virou um zumbi super malvado E o Sonic.exe ficou com tanto medo que tá até correndo dele Filho, olha só Vem aqui Papai quer falar contigo Ah, papai Por que que eu tenho dois seguranças? Papai chamou dois seguranças Michael pra cuidar de você Olha Papai vai ter que trabalhar agora Não aceite carona de estranhos E fique aqui quietinho com seus seguranças sem desobedecer o papai Papai, eu queria andar nessa filha de tom Me dá carona, moça Ah, não filho Não pegue carona com estrola Tá deixando seu segurar essa pistola Ai, tá bom papai Chato Chato não Eu vou falar pra mamãe Ah, tá bom O seu tio, o Sonic.exe musculoso Diz que tem um bicho assolta na cidade Um tal de zumbi E ele tá querendo Ele tá querendo devorar nossa família Então fica ligado, hein Tá bom Michael me protege Ah, filho Ah, eu acho que o zumbi é você Eu vou sumir daqui, filho Em 3, 2, 1, eu vou sumir, tá filho? Vou sumir, hein Vai, não, 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 não Deixa eu sumir com a super velocidade aqui, tchau Não Ah, foi embora Ah, agora vocês vão me cuidar Vai cuidar, né O zumbi tá chegando de carro e vai oferecer uma carona pra ele Eita Tô pela segurança Ah, quer carona? Vou te levar pro parquinho, criança Ai, parquinho Eu acho que é mais legal do que ficar com esses chatos aqui Vamos Ah, 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 ah E aí, bebê? Você parece um pouco diferente de uma história que meu pai me contou É que eu sou o Homem-Aranha zumbi Não, não vai me morder não, tio zumbi Galera, olha isso É a primeira vítima do Homem-Aranha zumbi É o bebê Sonic Ele vai transformar a família do Sonic inteira em zumbi Galera, olha o que ele tá fazendo Ele tá levando o bebê Sonic pra um salto mortal Olha isso Toma! Esse salto vai te transformar em zumbi, seu infeliz Ah, ai, não Virou zumbi, né, criança maldita Comecei a rebrusir o papai Agora quero que você me leve pra sua mãe Que ela vai ser a próxima vítima do Homem-Aranha zumbi Vem comigo Caraca, velho Ah, meu Deus do céu Eu tô muito chateado, galera Tô acreditando nisso Tô acreditando nisso A família do Sonic vai pro saco Ai, meu Deus do céu Tá, eles chegaram aqui na casa da Amy Rose E parece que eles tão indo invadir a casa dela Olha isso Olha, ela tá logo ali, galera O Homem-Aranha zumbi já tá indo atrás, ó Ele já vai espionar Deixa eu enganar ela Mas, mamãe, eu sou muito maluco e eu preciso da sua ajuda Eu também Agora transformei a Amy Rose em zumbi Só falta um da família Sonic O papai Sonic Eles chegaram na localização do papai Sonic Ele tava no meio da rodovia Vou devorar ele Calma aí Cuspi sangue de zumbi nesse pedaço de taco de besmo Agora vou infectar ele com o taco de besmo Toma Toda a família foi pro saco Galera, eles conseguiram Eles infectaram toda a família do Sonic E transformou geral em zumbi